Olá, aqui é o Victor Palandre e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 31, brinque com as palavras. Então, é legal isso porque, ao mesmo tempo que ajuda a converter, você também consegue usar sinônimos e lidar com a comunicação da forma que você achar melhor. Por exemplo, se você trabalha na área da saúde, não é interessante você ficar falando sintomas, sintomas, às vezes, porque acaba que não é uma palavra legal, acaba entrando também muito na questão de seriedade. Então, você pode, como copywriter, brincar. A gente vai consertar o seu estômago. Eu vou pegar aqui minha caixa de ferramentas e eu vou ajustar aqui as engrenagens para o seu estômago ficar zero bala. Entende? Então, eu brinco com as palavras, zero bala. Por quê? Porque quando eu trago essas... Quando eu trago essas comparações, essas analogias, que são muito mais do nosso cotidiano, eu deixo o assunto mais leve e, ao mesmo tempo, eu crio uma conexão muito mais forte com a pessoa. Porque eu estou falando a língua dela. Quem gosta daqueles médicos de 60 anos carrancudo, que não dá uma risadinha, que fala um monte de coisa que você nem entende direito e te deixa mais preocupado? Não é? Agora, se você vê que um médico que realmente tem uma autoridade e ele fala, não, ó, imagina o seguinte, imagina que o seu joelho seja umas peças de Lego. Eu só vou pegar, eu vou dar uma limpada nessas peças de Lego para ela ficar mais lisinha, assim, você vai conseguir usar melhor. Então, eu comparei um joelho com um Lego. Eu deixei mais leve. A pessoa, às vezes, vai conseguir visualizar melhor. Porque se a pessoa entende pelo que ela está passando também e ela percebe que você tem ciência disso e que você domina o assunto, ela vai te dar muito mais credibilidade e reconhecimento. Então, brinque com as palavras. Não queira usar sempre vocábulos do nicho da pessoa, do seu nicho, né? Coisas, assim, muito técnicas. Tente sempre comparar, usar palavras do nosso cotidiano, brincar dessa forma para que a comunicação fique mais fluida, fique mais leve. Combinado? É isso, então. Testa aí e depois me conta. Forte abraço e até a próxima dica.